Oi! Tudo bem com vocês? Gente, me pediram uma playlist das músicas que eu tô escutando atualmente E eu fiz essa playlist pra vocês Eu sou muito apaixonada por músicas Se eu não fosse uma pessoa da voz ridícula, talvez eu seria uma cantora muito legal E vocês iriam gostar muito de mim Mas como eu não canto bem, então eu fiz essa playlist pra vocês Tem alguns... três fãs, pra ser sincera E o resto eu tô da rap Porque nós é fãs de rap Vou botar a primeira pra vocês, tá? Que é a primeira que eu gosto muito, é de pacificadores Eu vou botar pra vocês agora Vi outra madrugada Amanhecer do nada Cada noite virado Lembranças se apagam Procuro minha alegria que desapareceu Voou Aos poucos seu sorriso vai sumindo no breu Desfocou Tô bebendo pra esquecer Esqueci de parar Misael e Mr. Catra Que eu também adoro Eu vou botar pra vocês Nesse exato momento Vamos lá, bicho Eu vou botar pro meu mundinho Deixar a iludir Deixar a iludir Já chegou no fim Você mesma decide o que vai ser melhor pra mim Deixa eu tachucar Vou botar pro meu mundinho Deixar a iludir Deixar que vou ficar só Também é pacificadores Que eu gosto muito Deixei minhas preocupações Só pra segunda Hoje é sexta-feira Foda-se os problemas Chefe liga É só mandar Toma na p... Quem vive só pro chefe Perdi da rotineira Hoje é só rap na naveira De rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira De rolê não vai dar nada A próxima é nada mais nada menos Do que Hungria Hip Hop Braços Me diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo Isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Onde as naves desfila E já tá tendo fila Falando que eu clão garavão Esse aí já não tem coração E se fala te amo em vão Qual que é dessa situação É que a felicidade tá no meu colchão Aí acho que eu gosto de rap São essas músicas O meu microfone tá na tapa não Vamos agora Vamos agora pros funk Que tem o 3 Que ultimamente tá sendo um chiquete na minha cabeça Eu não sou nem tão fã de... Eu sou fã de funk Mas esses 3 Eu vou te contar A gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas... Você nem vale 2 reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se expor Tô dando risada bem da tua cara Contando, glicando e jogando pra trás Se quer mais, se quer mais, se quer mais Aguenta, vai Se quer mais, se quer mais, se quer mais Aguenta, vai Vai, 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 vai Mais, vai, vai, vai Há, papo do reino Isso é Ninhaga, isso é o tio, nós tá de volta Te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a brava na setada Paga de santa, toda canhada tá chamando atenção Com o barulho da quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicar É o barulho que ela faz quando a conversa quicar Estou suada porque eu sou um pessoal muito profissional Mas eu estou aqui pra dar tchau Entendeu? Se inscreva e dá chuva de like